Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário! Dia lindo! Hoje é dia de cantar parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos, gozão de alegria Parabéns Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns 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 É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos, gozão de alegria Parabéns Parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos, gozão de alegria Parabéns 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 É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos, gozão de alegria Parabéns Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Bitsa e pipaca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muito sonho e fantasia Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, tim, uuuu Quero ver você agora Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Sim! Bitsa e pipaca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muito sonho e fantasia Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mais alta agora É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, uuuu Eu canto parabéns, parabéns pra você Hoje vai ser uma festa Como o Paraná, muitos tanques pra você É o seu aliviar Que todos festejaram, sabendo que você vê E felicidade, amor no coração A sua vida sempre, eu sei que você é emoção Bate, bate, bala, que é hora de tentar Agora todos juntos vamos entrar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede bris Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede bris É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rádio Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns